Olá, sou a professora Raquel Stasiak e nesta semana inicia a campanha eleitoral para as eleições de 2020, eleições municipais. E eu escolhi esse lugar aqui, um dos lugares mais bonitos de Nova Iguaçu, para conversar com você. Mas eu também escolhi esse lugar aqui por outra razão, porque este lugar foi o local escolhido pelo prefeito Rogério Lisboa para anunciar a sua disputa, a sua candidatura à reeleição para prefeito do município de Nova Iguaçu. E portanto foi o lugar que eu escolhi também para dizer os motivos de que eu, Raquel, não vou disputar a prefeitura de Nova Iguaçu. E muito sim por culpa do prefeito Rogério Lisboa, que não tem coragem e nem hombridade de disputar uma eleição com uma mulher, tá bem? Primeiro, eu quis ser candidata à prefeita de Nova Iguaçu para ser uma opção, uma opção para libertar essa cidade da política ruim, daquela política que fatia as secretarias municipais. Nós temos um fatiamento, cada secretaria fica na mão de um deputado diferente e por isso nós temos os piores índices da educação aqui no nosso estado. Mais ou menos em fevereiro, eu recebi um convite para organizar o nosso partido PSL aqui em Nova Iguaçu. Esse convite me foi feito pelo presidente estadual do PSL, deputado Gurgel. Mas em agosto, em agosto de 2020, olha a surpresa, o prefeito Rogério Lisboa nomeou o presidente do diretório municipal do PSL na Secretaria Municipal de Segurança Pública, desacreditando dessa forma a minha candidatura. E quando não se tem mais o apoio do partido, quando não se tem mais garantias do partido, você acaba tendo que desistir de um projeto que você sonhou há muito tempo. Eu fui destituída, poucos dias depois da nomeação do secretário municipal de segurança pública, nosso presidente do diretório municipal, eu, Raquel, fui destituída da composição do diretório municipal do meu partido. Então todas essas condições, elas se colocaram desfavoráveis à possibilidade de eu disputar como candidata à prefeitura de Nova Iguaçu. E é por isso que eu estou aqui, para dar uma justificativa para todos aqueles que acreditaram em mim, acreditaram em Nova Iguaçu, acreditaram nesse projeto de mudança. Eu estou aqui para dizer que perdemos uma batalha, mas nós continuamos firme no propósito de mudar essa cidade e mudar os rumos desse país. Acredita em mim.